Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garota Meio Metro. E hoje eu tô com recebidos de carnaval da Shein. Gente, eu amo fazer vídeo da Shein, porque sério, eles sempre me mandam peças maravilhosas, inclusive. Estou com o top da Shein. Lembrando que agora nós temos cupons de desconto, 15% de desconto para os meus seguidores. Temos um cupom de carnaval, que é SCB788, e um para toda a vida, Garota Meio Metro. Então vamos começar vendo esse top aqui, com a saia que eu tô usando agora. Vou mostrar pra vocês, gente. Lindo demais. O primeiro look é um look balada, perfeito pra sair à noite, com esse top de renda e detalhe nas costas, maravilhoso. E a saia que coube certinho, ficou lindo. Gente, recebi esse lookinho, ó. Meu look preferido. Tô mostrando aqui a blusinha, é uma blusa e uma saia, conjunto two-piece. Só não vou mostrar no corpo agora, porque ela é transparente. E aí pra usar ela tem que ter um tapa-seio. Eu até comprei o tapa-seio pra usar com ela, mas eu não quero gastar só pra fazer o vídeo. Porque eu vou precisar usar essa roupa logo. Então eu vou mostrar ela num vídeo de TikTok que eu já fiz. Tá lindo no meu corpo, sério. É o look mais lindo que chegou pra mim até agora. E eu tô muito apaixonada nesse look. O único problema mesmo é que é transparente em cima, mas dá pra usar com blusa. É que eu gosto de usar naturalmente mesmo. Então eu uso um tapa-seio. Tudo certo, tudo lindo. Gente, sério, coube certinho. Não tive que arrumar. Eu sou baixinha, sou pequena. Então assim, pra mim é bem difícil as coisas servirem em mim. E nessa vez, tudo serviu em mim, gente. Sério, perfeito. Outra coisa que eu não vou poder mostrar no corpo é lingerie. Mas, gente, veio essa lingerie pra mim, que eu tô apaixonada. Olha isso. Olha o brilho, o azul comprei, gente. Que lindo. E serviu certinho. Também veio a calcinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Sério, eu queria até um outro modelo desse aqui, só que verdinho, gente. É lindo. Tô apaixonada. Olha só. E eu amo comprar lingerie da Sheinze, porque me sinto linda. E eu amo esse tipo de lingerie aqui, assim, do peito. Porque o meu peito é pequeno e, geralmente, ele fica melhor com coisas que não dêem bojo, gente. Sério, perfeito. Eu tava precisando muito de cinto, então eu peguei esse cintinho aqui, ó. Gente, ele é perfeito. Muito lindo. Fica lindo com o short que eu recebi da Sheinze também. Um dos looks que eu mais tô ansiosa pra usar no Lollapalooza é esse aqui. Eu amei. Cheio de estrelas, muito brilhoso. Ficou certinho no meu corpo. Me sinto definitivamente uma grande gostosa usando. Outro look que eu também tô apaixonada e tô louca pra usar numa saidinha com os amigos é esse conjuntinho roxo com xadrez. Gente, perfeito. Eu amarrei em cima. Ficou muito lindo. Gente, também recebi essa bolsa branca. Muito linda. Tô apaixonada, sério. Dá pra montar cada look com ela. É super espaçosa. Tem coisas dentro que eu já usei. Sério, gente. Perfeita. Básica. E, assim, super útil. Agora eu vou mostrar algumas coisinhas que eu peguei pra minha irmã. Ela escolheu esse colete. Ficou super legal. Serve um pouquinho mais nela, né? Que ela é maior que eu. E essa blusinha que eu fiquei com vontade de pegar pra mim. Porque, sério, muito linda. Super delicada. E o pano é maravilhoso. Super recomendo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. Me siga nas redes sociais. Meu arroba tá aqui embaixo. Siga também a Shein pra não ficar de fora de nenhuma novidade. E utilize meus cupons de 15% de desconto lá no site. Um beijo. E até a próxima. E aí 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 E aí